Meus amigos, Leonardo Tavra, médico intensivista e médico do esporte. Eu trabalho em quatro UTIs diferentes e nós estamos há um ano de pandemia já e a gente chegou à conclusão de que o obeso está morrendo. O coronavírus tem uma predileção muito grande pela pessoa de peso. Mais do que o hipertenso, mais do que o diabético, a obesidade é uma comorbidade gigantesca. É uma constatação a que nós chegamos e a gente prega um movimento mais do que tudo, incansavelmente, nossa ladainha é sem fim e vejam os números. A pessoa obesa está morrendo com muito mais facilidade quando desenvolve o coronavírus. É o recado. A nossa ladainha permanece. Vamos entrar em movimento, galera. Valeu!